Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal. Bom meus amores, mas antes de começar o vídeo de hoje, vou convidar você que tá do outro lado da telinha e ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, eu te convido a inscrever aqui embaixo, a like me ajuda demais na divulgação do canal e na divulgação do vídeo, então o like de vocês é muito importante, tá meninas? Então não se esqueça de deixar seu like, de me seguir meninas também lá no Instagram, tá bom? O nome tá aparecendo aqui na telinha e o link tá na descrição do vídeo. Meninas, não repara muito, tá? Que eu tô aqui acabada, tá muito calor, tá bem? A Fá tá toda suada já, tá bem quente hoje, né meninas? Quer dizer, esses dias tá bem quente na verdade, né? Bom amores, no vídeo de hoje vai ser então, meu esposo vai montar aqui o guarda-roupa, vou gravar tudo pra vocês, tá? O que eu for conseguindo, eu vou mostrar tudo pra vocês, como que vai ficar aqui o quarto, a montagem do guarda-roupa, abrindo, se veio tudo certinho, se não veio, eu vou falar tudo pra vocês, tá? Lembrando que o guarda-roupa eu comprei no site Madeira Madeira, o nome do guarda-roupa, que é a cor dele, eu vou deixar aqui na telinha, tá bom? Não lembro de cabeça, vou deixar aqui escrito, aqui na telinha, tá bom? O nome da cor do guarda-roupa, tá bom? Então é isso meninas, sem mais enrolação, bora pro vídeo, vem conferir o vídeo de hoje, tá? Assiste aí do início ao fim, não esqueça do like e de compartilhar o vídeo com as amigas de vocês, tá bom? O nome do guarda-roupa também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês interessam, o link também eu vou deixar, tá bom? Se você se interessar ou quiser dar uma olhadinha lá no site, então é isso meus amores, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje! Ó meninas, então aqui nessa parte aqui, tá? A gente colocou o guarda-roupa aqui no chão, né? No quarto mesmo, e daí a gente já tava abrindo, né? Pra verificar, ver se veio tudo certinho, né? As peças, tals, né? Porque o maior medo é vir, né? O maior medo é de vir faltando alguma peça, né? Porque a gente já compra as coisas, já quer montar, né? Espera que venha tudo certinho. E aí meninas, é a cor dele, tá? E ele é bem bonito, tá bom? Quando montar, vocês vão ver como vai ficar, ele é muito bonito. Eu adorei ele, ele é bem bonitão mesmo. E aí, meu esposo já tava tirando. E daí, nós tava tirando as peças, né? Pra ver se tava tudo certinho. E essa é a parte da porta, tá bom? Do guarda-roupa. Essa cor aí, ou você deixa todo daquela cor do início, sabe? Aí você escolhe como que vai deixar. E eu, no caso, vou deixar nessa cor aí, né? Porque a cor mais linda é a cor das portas. Foi o que me encantou, foi a cor dessas portas, bem bonita. Ou você deixa nessa outra cor aí, ó, as três dessa cor. Aí tem a opção de escolher, né meninas? O lado que você quer das portas, sabe? Mas veio tudo certinho, tá? Aí, ó, bem bonitinho. É uma peça bem lisinha, sabe? As portas é bem lisinha. Eu gostei bastante. Aqui a gente já começou a montar, né? No caso, meu esposo já começou a montar ele, ó. E daí, meninas, vou deixar com a musiquinha agora, passando aí tudo pra vocês. Tá bom a montagem do guarda-roupa? E é isso. E mais pra frente eu falo mais com vocês. Tchau. 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 Ó, meninas, nessa parte aqui eu coloquei de volta, né? O guarda-roupa, onde era pra ficar, que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo. E a gente já colocou pra já montar, já tudo certinho, já no seu lugar. E a bagunça é terrível em cima da cama. Não tem o que fazer, né? Na bagunça, porque eu tinha que colocar as peças, né? Pra poder montar o guarda-roupa, sabe? Então a gente já colocou ele ali, no cantinho onde já era pra ficar no início. Tava na dúvida, na verdade. Mas é isso, meninas. Tá ficando assim, gatas. Ó, meninas, eu mostrei pra vocês o andamento aqui da montagem do guarda-roupa. Não deu pra montar tudo de uma vez. E daí a minha esposa trabalha, né? E tal. Mas a gente já começou por aqui. Mostrei pra vocês. Bom, amores, tá assim, ó. Pra você ver aqui a luz, não adianta muito, né? Mas, ó. Ele é quase da cor do meu piso, né? E por dentro ele é branquinho. Ó. Por dentro ele é todo branquinho. E tá assim. Aí aqui vai acabamento, tá? Essa daqui, ó. Só vai assim. Ó. Aí vai outra talbinha ali em cima. Que também é pra dar acabamento. Deixa eu pôr aqui, né? Pra não derrubar. E aqui são duas gavetinhas aqui do lado. Tá até aqui as coisinhas, né? São duas gavetinhas aqui do lado. Aqui é pra pó cabide. E aqui também é duas gavetinhas. Aí aqui é cabide. E aqui também é cabide, né? E ali é a parte de cima que fala que é maleiro, né? Mas é isso, amor. Está assim. Aqui é os puxadores dele, ó. Tem madeirinha, né? O puxador dele. Aí é aquele bonito. Ele não é gigante. Mas é um tamanho ok, né? Porque é só eu e meu esposo mesmo. É só pra nós dois, né? O guarda-roupa. Porque coisa de cama, lençol, essas coisas. Vai ficar tudo aqui na minha cama. Que ela é baú, né? Aí aqui tá a porta. Você tem a opção de deixar ele todo nessa cor aqui. Ou nessa cor aqui, ó. De dentro. Que é a cor que eu vou deixar. Não vou querer todo nessa cor aqui, não, tá? Aí ele só veio aqui, ó. Estragadinho aqui. Mas você vai ficar do lado de dentro. Que vai sair... Que vai ver, assim, o outro lado aqui. Então, não vai dar pra ver essa parte. E outra. A porta do meio são com espelho. Então, aqui tem três pedaços quadrados aqui. É os espelhos. Espero que esteja tudo certinho aí dentro. Que a gente nem mexeu ainda nele. Porque ainda não terminou de montar o guarda-roupa. Então, a gente não abriu aqui ainda. Pra ver, tá? Tá alacadinho aqui. E é isso. Aqui são as três portas, né? E a do meio é a que vai o espelho, né? Bem grudadinho no outro. Aí tem a opção de você deixar todo nessa cor. Ou daquele outro lado, outra cor. Com certeza eu vou deixar do outro a cor, né? Foi do jeito que eu vi no site. Foi do jeito que eu gostei. Com as duas portas. Que é brilhante. E a do meio é a do espelho. Aí a gente jogou a cama aqui bem pra esse cantinho aqui, ó. Por conta do espaço aqui na hora de montar, né? O guarda-roupa. Ainda falta essa parte aqui, ó. Minha esposa só colocou aqui em cima mesmo. Falta essa parte aqui. Falta bastante coisa, né, meninas? Falta o fundo, tá? O fundo não tá grudado ainda, né? Porque tem que finalizar aqui a frente pra poder fechar atrás. De resto, veio tudo certinho, tá? Veio tudo bonitinho. As táubas, tá tudo certinho. A gente só não sabe ainda que o espelho, tá? Mas de resto, veio tudo certinho. Só essa daqui mesmo, que tá assim. Ai, lembrei. E essa parte aqui, ó. Que veio arranhadinho, ó. Tá vendo? Mas pra mim não é uma coisa... Fazer questão, sabe? Não vou pedir troca nem nada. É isso. Aqui também veio um pouco, mas não tem problema, sabe? Meninas, eu não vou pedir a troca da talva por conta disso, não. E outra é por dentro do guarda-roupa, a porta de fora aqui, né? Tá tudo lindinho ali, né? Não tem nada estragado, então vai ficar fechado. Aqui são roupas em cabideira, então... Eu acho que pra mim não compensa, sabe? Pedir a troca. No meu ponto de vista, eu não vou pedir troca. Até comentei com o meu esposo ontem. Eu falei, ai, vida, não vamos pedir troca, não. É do lado de dentro do guarda-roupa, aqui também, ó. A gente só pediu troca mesmo no guarda-roupa da Anne, porque foi essa daqui, ó. Que veio estragada essa. E essa daqui de baixo, sabe? Essa daqui também veio estragada no guarda-roupa da Anne. Então a gente pediu a troca, sabe? Mas daqui no meu guarda-roupa eu não vou precisar pedir troca, não. Não vou pedir uma madeira, não. Só por conta dali. E é detalhe, sabe? Então, pra mim, eu não vou correr atrás disso, na verdade, né? Tá bom assim, tá ótimo. Graças a Deus, meu guarda-roupa tá aqui. E eu só tô super ansiosa pra ver os espelhos, sabe? E a finalização, né, meus amores? Pra eu poder guardar tudo. Porque aqui dentro, minha amiga, aqui dentro da cama, tá uma bagunça. Então, meninas. É sobre a cama, né? Vai ter que tirar ela daqui e colocar ali. Porque olha o espaço que ficou. Porque a minha cama vai vir até aqui, né? Não tá a cabeceira. Aí fica esse espaço aqui, ó. Então vai ficar muito apertadinho. Então a gente vai tirar a cabeceira daqui depois, tá? Não tem como a gente fazer agora. Só na próxima semana, né? Que esse final de semana, no sábado, é o dia que a gente pode tá furando. A gente não vai tá em casa. Aí depois a gente vê o que vai fazer, né? Mas vai ter que ir mais pra lá. Eu acho que vai ter, né? Porque eu acho que vai ficar muito apertadinho na hora que terminar aqui. A gente vai ver como ficou. Porque eu queria jogar ela um pouco mais pra lá. Porque eu quero colocar uma mesinha de cabeceira, sabe? Uma mesinha de apoio pra colocar o celular nojo. Pra carregar essas coisas com uma garrafinha de água. Então eu quero colocar uma mesinha de cabeceira aqui. E no quarto da Anne também uma mesinha de cabeceira, tá? Mas é isso, meninas. Quando o meu esposo vir mexer mais aqui no guarda-roupa, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Mostro tudo bonitinho, tá? Olha, meninas. Como ficou o guarda-roupa já todo montadinho, tá? Ainda falta fazer toda a limpeza. Eu simplesmente só forrei mesmo a cama pra vir mostrar pra vocês. Esse foi o espacinho que sobrou, tá vendo? Eu achei que ficou apertadinho. Então, na minha opinião, eu acho que é melhor jogar um pouquinho a cama mais pro lado ali da parede, sabe? Encostar. Os espelhos ainda tá tudo sujo. Como eu falei pra vocês, ainda falta fazer a limpeza, né? A bagunça tudo ali, menina linda, perto ali da cama, né? Mas olha isso aqui, meninas. Comenta aí. Eu achei que ficou muito lindinho. Não é um guarda-roupa gigante, tá? Porque como eu falei com vocês, quando eu fui comprar o guarda-roupa, eu falei com vocês que realmente não dava pra colocar um guarda-roupa grande por conta do espaço, né? O meu quarto não é muito grande. Eu colocava um guarda-roupa grande e eu saía dentro do quarto, né? Eu ia ter que escolher. Ou eu guarda-roupa, né? Meus amores. Então, eu escolhi um guarda-roupa que cabe no meu quarto. Não é um guarda-roupa gigante, mas vai ser o suficiente que é só pra mim e pro meu esposo. Tô mostrando aí pras gavetinhas pra vocês. Não são muito grandes, mas vai ser um espaço suficiente, né? Meninas, eu que tô aqui, né? Há dois anos já guardando as minhas roupas na minha cama, né? Então, está maravilhoso o guarda-roupa. O espelho veio tudo certinho. Essa parte aí de baixo, poca bide. Aqui em cima, tá vendo? Tem o maleiro. Muito lindinho, meninas. Eu gostei bastante do guarda-roupa. Eu achei que ele é muito bonitinho mesmo. Uma gracinha, sabe? O tamanho dele também é bem legal. Só pra um casal, eu achei que ficou ótimo. Tá mostrando aqui pra vocês. Eu limpei todo o guarda-roupa. Passar um paninho aqui por fora. Amanhã eu mostro melhor pra vocês, mas eu vou mostrar aqui como ficou. Ele já tudo limpinho. Tem um pozinho ali e mostra, né? Por conta da cor. Ó. A gaveta, né? Lá vem toda pra fora. Eu vou organizar as coisas agora. É por isso que eu já resolvi mostrar tudo pra vocês. Aí vem duas gavetas iguais, né? Aqui tem pra pôr a roupa, né? O cabide. Uma leira ali em cima. Vai até lá. E aqui você puxa mais um pouco, tá vendo? Fica mais fechado. Aí aqui é o espelho, né? Veio tudo certinho. São três, né? São três. Espelho. Passar pra vocês essa parte. Eu já tô até de pijão. Por isso que eu não vou aparecer aqui na frente do espelho. Mas aqui é assim, ó. Aqui é mais cabide, né? Roupa de cabide. Tem esse espaço aqui embaixo. E aqui embaixo da... E aqui embaixo, meninas, ó. Embaixo aqui das gavetas, né? É onde põe sapato, né? Que essa daqui é a sapateira aqui embaixo, tá vendo? É um espaço bem legal. E ali ainda continua bagunça, ó. Porque a gente saiu, passamos o dia fora. E daí tá bagunça ali de coisa que eu vou tirar. Aí tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí tem mais uma aqui. E aqui em cima, né? É um espaço muito bom. Aí esse lado aqui vai ser o do meu esposo. Vou ficar com o outro lado. É igual, tá? Aqui do lado também, ó. Aí aqui embaixo é a sapateira, né? Como eu falei pra vocês. E aqui a gaveta. Ela vem toda pra frente, né? Aqui é dela mesmo, tá? Que daí você escolhe com o lado que você quer deixar. Porque a gente fez esse furinho. Ó, tô numa gripe mesmo, né? Ainda tô ruim. E tem mais uma aqui, ó. Tá vendo? Eu amei as gavetas. Vem bem pra fora, né? Aí aqui, ó. Espaço bem legal pra colocar roupa aqui, né? E roupa no cabideiro, né? Roupa assim, dourada. Aí aqui tem em cima. Que é a continuação, né? Do maleiro, tá vendo? Eu achei ótimo o tamanho do guarda-roupa. Porque é só nossas roupas mesmo. E os lençóis, menina, de cama. Eu vou deixar tudo aqui dentro da cama. Por conta que a cama é baú. Mas ficou assim, amor. Ficou lindo. Essa luzinha que tá aqui dentro é porque eu tô com a... A lanterna, né? Do celular ligado. Pra ficar mais clarinho pra você, menina. Desliga a lanterna, tá? Então tá assim. Ó, meu cabelo que eu vou... Ó, ficou assim. Aí amanhã eu volto e mostro pra vocês como tudo ficou, tá? É isso. Vou organizar agora o guarda-roupa. Mas eu achei que ficou lindo. E eu já comprei os negócios pra colocar aqui, né? Falta só comprar uns travesseiros bem bonitos e fazer cama aposta. Mas amanhã eu volto e mostro pra vocês como ficou a organização, tá bom? Bom, meninas, conseguimos. Na verdade, meu esposo, né? Conseguiu montar o guarda-roupa. Ficou lindo, né? Como vocês podem ver. Maravilhoso. Eu amei. Estou apaixonada por ele. Eu ia colocar o guarda-roupa aqui, ó. Também nessa parede pra cama ficar ali onde eu tinha imaginado que iria ficar legal, né? Só que não, né? Ele ali tá maravilhoso. Tá lindo ali. Ficou muito bom. Comprei uns quadrinhos também pra colocar aqui, tá? Aqui em cima da cabeceira da cama. Eu vou gravar tudo pra vocês. Eu só não vou mostrar mesmo como ficou a organização do guarda-roupa. Porque muitas coisas ficou sem cabide, sabe? E então eu tô esperando chegar porque eu comprei na Shopee. Mas daí eu mostro tudo pra vocês conforme eu for passando aí, né? Nos vídeos, aí nos vlogs. Vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um videozinho aqui do canal. Um super beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.